Filma, só pode ser filma Olha o negócio aqui É tudo aí que eu coloco o filme É o dinheiro do João, comendo o dinheiro do João Não, é que é feita na casa É o dinheiro do João Açada de um casque e tudo Açada de um casque e tudo aqui Açada de um casque e tudo aqui Açada de um casque e tudo aqui